Olá, o Brasil ganhou a primeira partida na Copa das Confederações na disputa contra o Japão 3 a 0. A abertura da Copa foi em Brasília, no estádio nacional Mané Garrincha. A presidenta Dilma Rousseff abriu oficialmente a Copa e assistiu ao jogo da tribuna de honra do estádio Mané Garrincha ao lado dos ministros Aldo Rebelo, do Esporte, e Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, e também do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Quando chegou ao estádio, a presidenta foi recebida pelo presidente da FIFA, Joseph Blatter, e pelo presidente da CBF, José Maria Marim. Antes da partida, o repórter Paulo La Salve acompanhou a movimentação dos torcedores na chegada ao estádio. Alegria na estreia do Brasil contra o Japão na Copa das Confederações. Mais de 70 mil ingressos foram vendidos. E também houve protestos. A Copa das Confederações tem 21 anos de história e é organizada pela Federação Internacional de Futebol. A FIFA utiliza o torneio como um teste para o Mundial, já que a Copa das Confederações ocorre um ano antes da Copa do Mundo. É a sétima participação consecutiva da seleção brasileira. O Brasil já ganhou três vezes, em 1997, em 2005 e em 2009. Agora, aqui em casa, começa a luta pelo Tetra, pelo quarto título, com gostinho especial. O apoio da torcida verde e amarela. Com toda a motivação do público, eu acredito sim que nós vamos ganhar. Nós iremos levar a taça, com certeza. Chegaremos lá na final e seremos campeões. Alguns torcedores já defendem que o Brasil vai chegar na final do torneio. Certamente, chegar na final, né? Seremos campeões. E quem sabe contra uma Espanha aí, uma Uruguai, um clássico bem legal aí. A presidenta Dilma Rousseff também acompanhou a abertura da Copa das Confederações, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e de outras autoridades do Brasil e do exterior. O próximo jogo da seleção brasileira será contra o México, no dia 19, no estádio Castelão, em Fortaleza. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto